Mariá tá peneirando Maria tá peneirando Goma em massa de mandioca Maria tá peneirando Goma em massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Tata tapioca Tata tapioca Tata tapioca Tata tapioca Rala rala mandioca Tudo de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pega a peneira Mexe pra lá e pra cá O peneira tá gostoso T'o doido pra peneira 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 de lá Peneira Peneira de cá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá O peneirado é gostoso, tô doido pra peneirar Peneirado é gostoso, tô doido pra peneirar Maria tá peneirando, com a mãe massa de mandioca Maria tá peneirando, com a mãe massa de mandioca Quem se casa com Maria, só vai comer tapioca Alamandioca, tu de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar Maria, pegue a peneira, mexe pra lá e pra cá O peneirado é gostoso, tô doido pra peneirar Peneirar, peneirar de lá, peneirar Peneirar de cá, peneirar de lá, peneirar Peneirar de cá, o peneirado é gostoso, tô doido pra peneirar Peneirar, peneirar de lá, peneirar Peneirar de cá, o peneirar de lá, peneirar Peneirar de cá, o peneirado é gostoso, tô doido pra peneirar Todo mundo ralando aí, vai, vai, vai Mais três